Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Carlos Alexandre e está começando mais um vídeo do canal Serra Mar. Hoje estamos aqui na Praia de Costa Azul. A Praia de Costa Azul é uma das praias mais conhecidas aqui de Rio das Rostras, tem vários pontos turísticos. Um dos pontos turísticos mais conhecidos da Praia de Costa Azul é a Praça da Baleia, onde estamos nela, que ela tem essa estátua de uma baleia de barco esculpida em bronze. Vamos mostrar um pouquinho da praça aqui pra vocês e logo vamos começar em outro ponto turístico, que é o mirante da baleia. Então pessoal, vamos começar a subir aqui o mirante da baleia. Tem uma vegetação química aqui do lugar, e lá em cima a gente consegue ter uma visão mais ampla da praia daqui de Costa Azul. Então pessoal, dando sequência aos pontos turísticos, esse aqui é um ponto muito visitado também de Costa Azul, que é o Monumento Natural dos Costões Rochosos, que é esses costões rochosos aí que vocês estão vendo no vídeo. Bom, então pessoal, agora vamos descer aqui o mirante da baleia, vamos até a praia. Tchau. 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 Então meus amigos e minhas amigas, a praia de Costa Azul, ela tem uma aula. uma ótima infraestrutura. Ela tem um calçadão com uma estrutura boa, extenso, tem uma ciclovia que acompanha esse calçadão, tem vários bares, restaurantes, vários quiosques, pousadas, hotéis e quadra de areia para práticas de esportes. Então pessoal, acabamos de chegar aqui no pier, no pier do emissário, mais um ponto turístico aqui da praia de Costa Azul. O pier do emissário fica do outro lado de onde nós começamos o vídeo. Aí nós vamos trazer imagens pra vocês desse ponto turístico bacana aí, que muitas pessoas gostam de subir e ter uma visão diferenciada do mar, que vê o puro, vai até lá na frente, mais no fundo do mar. E eu, particularmente, com a minha esposa, gosto de vir aqui à noite, porque fica bastante gente pescando. Aí a gente costuma vir pra ver o pessoal pescando, a gente gosta de ver isso daí. Aí vamos trazer imagens aí pra vocês agora do pier. Então pessoal, vamos finalizar aí agora o vídeo com vocês. O vídeo de hoje foi esse, Praia de Costa Azul. Se você gostou, não deixe de curtir, pra o nosso vídeo aparecer pra mais pessoas. Se você gostou, peço que vocês também se inscrevam no canal pra continuar aí com a gente ligado e acompanhar os próximos vídeos. E deixo aí pra vocês um forte abraço e fiquem todos com Deus.